Pois é, né, Reco? Que graça, você vai ficar por aqui a tarde, assim, a tarde toda? Pô, por quê? Você vai sair? Eu não, acredito, eu vou ficar por aqui também. Mas que beleza. Fazendo o quê? Nada de especial, olha só que incrível. Vou ficar sozinho aqui em casa, fazer nada de especial. Também não, nada de especial. Nada? Tadinho. Ah, tá preparando alguma proatividade, né? Assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você também, tá na cara que você tá preparando alguma coisa. Vamos contar o que cada um vai fazer. Tá, pode contar você primeiro, então. Peraí, por que eu? Conta você primeiro. Ué, você fala primeiro. Não, fala você primeiro. Eu falei primeiro pra você falar primeiro. Pode você falar primeiro, fala você primeiro. Fala você primeiro. Fala você primeiro. Vamos falar os dois juntos, então. Um, dois, três, eu vou pintar a sala. Peraí, peraí. Ai, não acredito que ele teve a mesma ideia que eu pintar a sala. É lógico, mas eu comprei rolo, eu comprei brocha, eu tô aqui tinta, rolo, brocha. Mas como é que a gente faz agora? Eu não sabia. Já sei, a gente divide a parede, a metade de carminha, a metade de lá é sua. Tipo um tratado de Tordesilhas, hein? Fazer o que, né? Vamos fazer isso. Peraí, peraí, peraí. Antes de subir, vai lá e tira a ferramenta que você já sobe direto. Fala aí, Luiz Carlos. Qual é que é a novidade de hoje? Mais um monte de papelada pra conferir. Não, não, não. Hoje vai ser mais divertido. Você vai conhecer o dia a dia de uma obra. Ah, parece menos chato, né? Não, só que agora surgiu uma emergência, eu vou ter que ir com o mestre de obras com uma outra obra aqui do lado. E outra coisa, daqui a pouco vai chegar uma entrega de argamassa. Assim que ele chegar, você se comunica comigo aqui, por esse rádio. Tá bom. Vem cá, você sabe mexer nisso? Não sei, não sei sim, tranquilo. Olha, qualquer coisa, você me chama. Ok. Tá bom? Demorou. Até já. Até já. Eu tenho um gesto exato, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra onde usar. O certo ar cruel, de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito. A minha parecida será que errei na mão. As coisas são mais fáceis na televisão. Ô, Reco! Você não tá reparando nada de completamente esquisito nessa parede, não? A gente pintou de duas cores diferentes. Reco, que cor que você comprou? Branco 66, e você? Eu comprei cinza 99. Ai! Bora! Cara, a Zuleide vai matar a gente. Ela vai pegar a nossa cabeça, ela vai cortar a nossa cabeça, ela vai comer nosso cérebro. Peraí, peraí, peraí! Peraí! Se duvidar, a Zuleide nem percebe. Qual que ela não vai perceber? O cegueto aqui sou eu. Tá óbvio. Eu tô chegando. Oi, gente. Oi, Zuleide. Oi. Tem alguma coisa diferente nessa sala. Que a gente pintou a parede. Isso. A gente foi proativo, que nem você pediu. A gente pintou sem você pedir. Muito bem. Ficou muito bonito. Obrigado. Agora, por que que tem duas cores diferentes nessa parede? Não, não. Duas cores. Imagina. Aqui é tudo branco. Cinza. Meio. Branco. Vocês ficam sosseguem? Eu não ia perceber isso. Ô, Zuleide, é o último grito da moda. Manê. É candins. Manê. Pouclé. Pode pintar tudo de novo. Mas acabou a dita. Olha. Eu não tô nem aí. Se virar. Eu tô indo agora tomar banho. Que hoje tem campeonato lá no roller. E nenhum de vocês dois vai enquanto não terminar. Ô. Guarda aí, rapaz. Guarda. Ô, o que foi? Olha só. Chegou o carregamento de argamassa. Eu queria saber onde a gente coloca. Ah, vou passar um rádio. Não, não precisa passar rádio pra ninguém, rapaz. Só falar onde a gente bota e tá tranquilo. Ah. Olha, ó. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Estava cansado de me preocupar. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Erradinho? Ué, você não foi embora? Não. O quê? O quê? O quê? Você tá bem? É... Dá pra ver que não, né? É. Posso ajudar? Não, é... É a Dominga, sabe? Ela não me dá mais atenção, né? Eu tô começando a achar que o nosso namoro... Nosso namoro tá acabando. Chato. É. Vocês eram tão legais juntos, né? É. Era. Mas não é mais, não. Ah, não fica assim. Sorri. É. É. Não gosto pra você assim, né? É. Daqui a pouco... Tudo passa, tudo melhora. É. É. Obrigado, viu, Rita? É... Obrigado... Obrigado pela força que você tá me dando, de verdade. Imagina. Tenho 18 anos, mas... Você já soube bastante na vida. É. Obrigado. Obrigado. Obrigado.